Manda um grande abraço ao amigo Jaime do Taxi, Viana Produções, grande abraço do cantor apaixonado Cigano Salles. Estava cansada, sem lugar para ficar, Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me falou, Seu passado de aventuras, onde ela passou. E eu semei o preconceito, Aos poucos me aceitei, Mas um dia há muitos meses, Com ela me casei. Fazia um dia bonito, Quando ela chegou, E era uma tarde tão triste, Quando ela partiu. Fazia um dia bonito, Quando ela chegou, E era uma tarde tão triste, Quando ela partiu. Maestro, somos teclados. Cigano Salles, O Cigano Apaixonado. E fazia um dia bonito, Quando ela chegou, E trazia no nosso rosto as marcas, E o sol quebrou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu plano, me disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me falou Seu passado de aventuras, onde ela passou Eu semei o preconceito, aos poucos me aceitei Mas um dia, muitos meses, com ela me casei Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Quero mandar um grande abraço A meu empresário, Renino Produções, a marca do sucesso Alô, Caralho Entre Rios, grande abraço Aqui é vocês e eu Em dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundo, vejo o mundo de chapa Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa de avela Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Da natureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avela Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Da natureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Te dou meu sobrenome Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Quero mandar um grande abraço A essa galera aí do camarote Da área VIP Polícia Militar Polícia Civil Grande abraço meus irmãos Cigano Salles O cigano mais apaixonado Eu te vi, eu já te quis Me vi tão feliz O amor que pra mim é um sonho Surpreendente provar Do que só ouvi falar de você Resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o tomo desse amor Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você E eu te vi, eu já te quis Me vi tão feliz Me vi tão feliz O amor que pra mim é um sonho Surpreendente provar Do que só ouvi falar E você resolveu E você resolveu me mostrar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Eu não imaginava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o tomo Desse amor Eu sou o tomo desse amor Eu quero saber Eu só preciso viver Eu só preciso viver O resto dessa vida com você 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 Eu não imaginava Eu não imaginava Te merecer Eu nem pensava O resto dessa vida com você Vamos embora gente, hoje a festa é nossa Aqui é vocês e eu, nesse clima gostoso Vocês estão no lugar certo, pode vir, pode vir Como há-se escondido, como há-se escondido Mistura de gostoso com proibido Como há-se escondido, como há-se escondido Com Cigano Salles, como há-se escondido Sucesso novo na voz de Cigano Salles O cigano mais apaixonado do Brasil Vem comigo assim, tchê 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 paixão Cigano Salles, o cigano abaixão Então se hoje a gente sair Deixar acontecer o sentimento ruim E não tem nada a ver com traição Um lance sem compromisso, sem ter explicação Você tá afim de mim, eu tô afim de você Pra gente se encontrar, ninguém pode saber Você vai pirar, confie no que eu digo Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido, romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido, romance escondido Com Cigano Salles, romance escondido Quero chamar aqui agora meu amigo Gabriel Lima Pra cantar comigo Chega mais Gabriel Olá Cigano Salles, é um prazer imenso Estar fazendo essa participação com você, meu irmão Vamos lá Que tal se hoje a gente sair Deixar acontecer o sentimento ruim Mas não tem nada a ver com traição Um lance sem compromisso, sem ter explicação Você tá afim de mim Pra gente se encontrar, ninguém pode saber Você vai pirar, confie no que eu digo Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido, romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido, romance escondido Com Cigano Salles, romance escondido Romance escondido, romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido, romance escondido Com Cigano Salles, romance escondido Valeu, irmão, pela participação Alô, galera de Entre Rios Vamos tirar o pé do chão, aí Tchê, 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 paixão Valeu, Valé Valeu, Gabriel Rima Quero compromisso, compromisso com você Larga do meu pé, eu já te avisei Não quero compromisso, 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 compromisso com você Uh, uh, olha, mamãe Cigano Salles, o cigano mais apaixonado do Brasil Arrocha o nó Cigano Salles, o cigano apaixonado Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso, larga de problema Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso, larga de problema Com você Não quero compromisso, compromisso com você Larga do meu pé, eu já te avisei Não quero compromisso, 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 compromisso com você Saio com os amigos pra balada Chegar de madrugada é o meu dilema Eu já sofri muito por amor Eu já sofri muito por amor Não quero compromisso, larga de problema E carinhoso, 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 carinhoso com você Não quero compromisso, não quero compromisso, larga de problema Com você, larga do meu pé, eu já te avisei Não quero compromisso, 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 compromisso com você Com você, larga do meu pé, eu já sofri muito por amor Arrocha ou não? Vamos beber que a nota é difícil Arrocha, mamãe Cigano Salles, o cigano mais apaixonado do Brasil É com muito carinho Vou chamar meu grupo Gabriel Lina pra cantar essa canção do meu Valeu, Cigano Salles, estamos juntos Ao adianto Trancaram a minha porta e troupei na janela E me fez prisioneiro nas vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois, saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria, esqueceu do amor Das saudades Me deixou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desapareceu em menos de um dia Seu cheiro pelo ar e o rastro pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu, atendo esse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito bom Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Mesmo assim eu te vejo outra vez Não adiantou Trancaram a minha porta e troupei na janela E me fez prisioneiro nas vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir E depois, saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria, esqueceu do amor Das saudades Me deixou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desapareceu em menos de um dia Seu cheiro pelo ar e o rastro pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu, atendo esse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito bom Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Mesmo assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu, atendo esse crime perfeito Eu fui o seu, atendo esse crime perfeito Eu fui o seu, atendo esse crime perfeito Levou o que era meu De me amar e fugir agora Eu fui o seu, atendo esse crime perfeito Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Mesmo assim eu te vejo Quero ouvir Valeu galera, valeu Cigano Salles Valeu pelo carinho da galera aí Um abraço a todos, valeu Um prazer Cigano Salles O cigano mais apaixonado Do Brasil Vamos embora entre rios Arrocha o nó Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser, seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser teu O favor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar sofrendo Eu vou amar doendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mentes pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menino ainda sente Que finge ser garante E é desse jeito que eu te provoco Mentes pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menino ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Cigano Salles Quanto mais você me ilude Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menino ainda sente Menino ainda sente Que finge ser garante E é desse jeito que eu te provoco Cigano Salles Cigano Salles O cigano mais apaixonado do Brasil Aqui é vocês e eu Entre rios Vamos nessa Cigano Salles O cigano mais apaixonado do Brasil Hoje a flecha é nossa Logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida A mais top da galáxia Tá tirando onda Rebolando na minha frente De saia curtinha Sorriso indecente Ela é gostosa Só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido Quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher Querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho Ela não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo Pra balada com os parceiros Aí não dava outro E a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida A mais top da galáquias Tá tirando onda Rebolando na minha frente De saia curtinha Sorriso indecente Ela é gostosa Só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido Quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher Querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho Ela não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro Ia rolar Não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Cigano Salles O cigano mais apaixonado do Brasil A voz do nó Tchê, 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 paixão Vamos nessa entre rios Hoje a festa é nossa Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim sem casca Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seus beijos Um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte e trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha A cagar Com noventa viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara A fela de um banco Com tal de Fernando Com lança Assim, sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Casem sem se amar E depois de seis meses Um ano e pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você Suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte e trinta anos Até se assustar Com seus cabelos mal Um dia vem sentado A cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Velhinha a cagar Com noventa viúva Sozinha Não vou me importar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar Namorar No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Oh, sofrimento Vamos beber Que a mata é difícil Tchê, 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 paixão Abraçar nosso amigo Gabriel Oh, sofrimento Só sofre de amor Que não tem dinheiro Pra beber Então, por isso Vamos derramar e beber Porque a mata é difícil Sem gano sabe Ou gigano abaixão Quando você sonha Assim Queria não pensar Que vai voltar Prefiro encarar Que seja o fim Prefiro Que não volte A me encontrar Queria que não fosse Como é Não sei se tudo isso É de verdade Só nos falamos Quando você quer Enquanto isso Morro de saudades Preciso te olhar Nos olhos E sem chorar Dizer Adeus Mas quando você Chega perto Meus olhos E palavras Não são mais Meu Preciso Preciso Dizer Que Preciso Sentir Verdade No que Você Diz E faz Ou me Leva a sério Não Vai Embora E não Volte Mais Maestro Somos Teclados O sofrimento Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Pra viver A Rocha Quando você sonha assim Queria não pensar Quem vai voltar Preciso encarar que seja o fim Prefiro Que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudades Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meu Preciso dizer Que preciso Senti 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 Verdade No que Você Diz E faz Ou me Leva a sério Não Vai Embora E não Volte Mais Preciso Dizer Que Preciso Sente verdade do que você diz e faz Ou me leva a sério Não vá embora E não volte mais Maestro, só nos teclados Manda um grande abraço ao meu amigo Redido Produções, a marca do sucesso Cigano Salles, o cigano mais apaixonado do Brasil Vamos dar o chão mal entre rios Prepare sua melhor intenção Hoje eu vim aqui, eu vim aqui Pra te dizer, talvez não temos tempo Mas abaixo desse céu há tempo pra vencer E ser o que quisermos ser Vim ver o que quiser viver Você pode ir bem mais além Se estiver feliz, vou estar feliz também Já que encontrou o seu lugar de prazer Senti você até o anoite Sempre mostrou que duas metades se busca Independente de sua história Seu cheiro me faz querer respirar Seu coque é a água que vem me molhar Fantasia, sentimentos, um só lugar Transformando as gotas O meu amor O meu amor Como fogo na escuridão Eu te guio É só segura a minha mão Seu poder, sua sedução Arrocha o bom entre rios Hoje a festa é nossa Maestros somos tetrados Manda um grande abraço ao meu amigo Gabriel Lima Que tá aqui no camarim Daqui a pouquinho vai fazer mais roupa, gente Cigano Salles O cigano mais apaixonado do Brasil Manda um grande abraço ao meu amigo Gabriel Lima Você é o cara do amigo Vamos juntos, parceiro Cigano Salles Ao vivo entre rios Arrocha o bom Alguém mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Vamos embora Entre rios O sofrimento A rocha o nó Aqui é vocês e eu A rocha Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Vamos embora Entre rios Oh sofrimento Só sofre de amor Que não tem dinheiro Pra beber Manda um grande abraço Meu amigo empresário Reduindo produções e eventos A marca do sucesso Tchê 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 tch Numa tarde fria, com o olhar brilhante Brilho de diamante, com o coração quente Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens Da minha solidar E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que seu Você amou Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar Amar Simplesmente Você veio inteira Veio como um dia Livre como um vento Numa tarde fria, com o olhar brilhante Brilho de diamante, com o coração quente Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens Da minha solidar E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que seu Você amou Amar Só vocês É viajar pra terra onde ninguém vai Amar Só vocês Quer deixar Quer deixar fluir o sentimento E ser capaz De amar 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 Simplesmente Amar 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti